Fala galera, David Everton, canal Vili Pesca Bom, se você ainda não é inscrito Fico convido para se inscrever no meu canal Deixar o like E hoje galera, eu vou mostrar para vocês a Sabiá O canto da Sabiá, casaca de couro E do Jesus de Deus Acompanha aí e veja aqui Meu Deus E aí Deixa o like Se inscreve E deixa um comentário Seu comentário é tão importante quanto o seu like Vamos escutar a melodia da like Beleza? Deixa o like aí na verdade Cadolzinho de rola Tem muita galera aqui, tem muita rolinha Essa rolinha galera, é um pelanco Achei no chão, ela querendo voar sem conseguir Aí coloquei ela na gaiola Botei água e comida Daqui uns dias Vou realizar a soltura dela Deixa ela ficar mais Mais sabidinha que eu solto Beleza? E vou estar mostrando a vocês a soltura dela Se Deus quiser Está estigado a ele Está estigado a ele Canta nego Canta nego Canta nego Aí é muita melodia Ó Quem canta é ele Ó Deixa o joinha galera Deixa o joinha galera É muita melodia É muita melodia Canta safadão Canta safadão Vamos ver se ela vai embora Porque ela ainda é pelanca Tu acha que ela voa Cai? Aí galera Ela voou Voou Está ali no muro Olha lá No pezinho do posto Foi isso Galera Deixa o like Se ainda não é inscrito Se inscreve Conto com vocês Para a gente poder Cada vez mais Fazer novos vídeos Então eu preciso do seu like Para que o Youtube Entenda que meus vídeos Estão sendo produtivos E assim Ele indicar meu vídeo Para outras pessoas Então eu conto com o seu like Seu like é tão importante Quanto o seu comentário Deixa aqui o que vocês acharam Do Tico Tico E da Sabia A casaca de couro Deixa aí no comentário Valeu Abraço Tico 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 Tico